O que me leva, me tira dessa roupa O que me leva é o céu Já me foi de remoto Mesmo forte que passou Nas vidas nos fez Na tua voz que acalmou Toda hora em caos e temas Aleluia pra Deus Eu me sinto não rei O que me leva é o céu O que me leva é o céu O que me leva é o céu Não há ferro O que me leva é o céu 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 O que me leva é o céu